Olá, vamos falar de Insanity Alert, uma banda da Áustria de crossover thrash metal. Em 2014, lançou um álbum com o mesmo nome da banda, Insanity Alert, com bases pesadas e com influências diretas ao thrash metal cru. Musicalmente, esse disco nos apresenta riffs de guitarras enormes, com solos estridentes, um ataque de uma bateria rápida e barulhenta, tudo somado a um vocal com potencial e a chance de gritar até morrer, gritar de uma forma brutal e eficaz. Essa é uma banda pesada e feliz, algo controverso para uma banda de música extrema. Mas esse disco tem uma ideia de festa de heavy metal, num clima de bom humor e loucuras. O disco tem uma influência punk hardcore, com músicas rápidas e agressivas, letras malucas sobre álcool, erva e ignorância abordadas de uma forma cômica. Internet Alert é a nossa indicação de agora, de um bom thrash metal. Deixe nos comentários o que acharam sobre a banda, se inscreva no canal, deixe seu like e nos vemos em breve. E aí E aí E aí E aí